Santa Paz de Deus aí a todos, tá? Uma noite abençoada. Estou gravando hoje aqui à noite para mais uma aula. Eu gravei essa aula no meu Instagram, só fiz um ao vivo, né? Como o pessoal gostou bastante de pintar esse lírio, eu resolvi postar aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Pra quem não conhece, meu nome é Jairo. E toda semana tem duas, três, quatro aulas aqui no meu canal, pintando com alegria. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero deixar uma mensagem de Deus para você. Se tem alguma coisa te aprisionando, alguma doença, algum filho envolvido com drogas, algum problema que te aprisiona, é isso? Então cante, assim como Silas e Paulo fizeram na prisão. Mas Paulo, estou todo doído, estou preso, estamos presos. Silas, vamos cantar. Então cante, que esse será o cântico da sua libertação. Cante louvores a Deus, tá? Cante o hino, cante, se você é de outra denominação, cante a sua reza, cante o seu cântico. Que louve a Deus, que a sua prisão vai ser liberta. Em nome do Senhor Jesus. Então se algo está lhe aprisionando, seja essa enfermidade que está assolando o meio-dia, seja o que for, seja uma depressão, seja alguma coisa que está te aprisionando, essa foi a palavra que Deus mandou para você. Então cante, que através do canto você vai receber a sua libertação. Deus te abençoe. Vamos para mais uma aula, tá? Aqui pessoal, eu vou passar, eu vou pegar um pouquinho, ó. Quando a pintura, vamos lá com dica, quando a pintura é quente, é uma cor forte, quente, nem só forte, né? Quando é uma cor quente. A gente coloca uma cor fria. Como ela eu vou pintar de vermelho, aqui eu vou colocar uma cor fria. Vou colocar o verde glacial. Professor, eu não tenho verde glacial. Usa o verde bebê, usa o menta, tá? Usa o azul celeste, uma corzinha fria. Pessoal, é bom vocês observarem depois o que são as cores quentes e o que são as cores frias que eu tanto ando falando, né? Ó, pego aqui um pouquinho, não vou nem compituar, tá? Eu vou com esse pincelzinho, ó. Tiro sempre o excesso e puxo aqui, ó, só um essumado. Bem pouquinho, é só para fazer o destaque do desenho. Fazer o fundo do desenho. Ó, tá vendo? Para fazer esse contraste, tá bom, pessoal? Então, se a pintura é quente, coloque cores frias. Se a pintura é fria, aí você coloca uma cor quente. Ó, tá vendo? Só fazendo esse esfumadinho. Você que tá iniciando, cuidado com a quantidade de tinta, tá? É o pincel só sujinho. Pessoal, esse risco tá lá na minha página, também tá no meu Facebook. Pintando com alegria no Facebook, tá bom? Então, esse risco é para vocês, é gratuito. E ele também vai fazer parte da minha revista que eu tô fazendo, da minha apostila, o ABC da pintura, que é riscos para iniciantes, tá? Eu tô fazendo uma apostila bem facinha mesmo, com cores, tá bom? Vai ter todas as cores e vai ter o risco. Um valor sempre acessível, né? Sempre eu tenho um valor bem acessívelzinho para vocês. E vamos já, aqui agora, vamos pintar, tá bom? Vamos para a folhinha. Para essa folha, pessoal, vamos utilizar, ó, verde seco. Você vai preencher com ela. Eu tô mudando um pouquinho do que eu fiz lá no Instagram. Ó, verde seco, você preenche. Dá uma folhinha fácil. Pincel, pessoal. Esse pincel é o número 12. É, você que é muito, é, sempre pergunta, professor, o pessoal aí sempre pergunta, né? Professor, qual o número do pincel? Gente, o número do pincel é compatível com a área. Se você tá pintando uma área maior, você usa o quê? Pincéis maiores. Se você vai pintar uma área menor, pincéis menores, tá bom? Então, não existe um número adequado para cada pintura. A gente pega conforme a necessidade, né? Ó, fiz o preenchimento. Professor, e agora? Pessoal, é uma dica muito importante também. O pessoal muito me pergunta da família de cores. Não existe assim, essa família que eu falo, pessoal, é porque, por exemplo, se algo é vermelho, se algo é vermelho, como aqui vamos pintar em vermelho, eu não vou contornar com azul, porque o vermelho, ele sofre alteração. Por exemplo, ele tem uma sombra, não é que seja familiarizado, não é que seja, por exemplo, uma mistura de cores, não. É porque a cor tem a sombra, por exemplo, o vermelho escarlate, vermelho escarlate, ele tem uma sombra. Qual a sombra do vermelho? Quando eu boto sombra no vermelho, ele fica vinho, ó, ele desce pro vinho. E quando eu quero clarear o vermelho, ele fica um vermelho mais clarinho, ó, ó. Então, família é isso, é o mesmo tom de tinta que sofre uma variação, uma sombra ou uma luz, entendeu? A cor não muda de cor, ela apenas sobe um tom ou desce um tom. Por exemplo, aqui essa folha. Professor, eu quero escurecer ela, né? Eu preciso escurecer ela um pouco. Eu tenho de subir um tom, pegar um tom de tinta verde mais escuro. Eu não posso botar um amarelo aqui, entenderam? Então, é isso a família de tinta que a gente tanto fala, que eu tanto falo, aliás. Ó, olha lá, ó, verde pinheiro. Vai escurecer, tá? Vamos pegar aqui, ó, escurecer um pouquinho esse lado de cima. Ó, olha que fácil essa folha. Fazer aqui o biquinho. E escurecer esse lado de cima. Vamos, ó, se eu escureço esse lado, aqui eu faço oposição. Verde pinheiro, tá bom, pessoal? Ó, vou dar um toque aqui e vou dar um toquezinho aqui, ó. Pronto. Agora, vamos clarear. Professor, vamos com o branco. Não é necessário, pessoal, a gente ir com o branco, tá bom? Eu vou pegar o verde bebê, ó, verde bebê. Se você não tem o verde bebê, pega um pouquinho do marfim. Vamos começar a esquecer o branco. Ó, verde bebê. Vou dar uma clareada aqui, ó, na parte de baixo dessa folha, ó. Tá? Só isso, pessoal. Folhinha muito simples. E a gente sempre faz essa união, ó. Essa varridinha pra unir. Olha aí. Tá bom? Só isso, assim. Uma folhinha super simples. Tá? Pra você que tá aí iniciando, uma folha mais basiquinha. E vamos lá, pessoal. Aqui. Vamos pra ele. Você vai trabalhar com os três vermelhos que eu disse. Vermelho escarlate. Vermelho vivo para clarear. E vinho para sombra. Vamos aqui, ó. Essa parte aqui. Perceba que isso aqui está por baixo dessa pétala. Então, o que a gente faz? A parte que está por baixo, ela recebe o quê? Sombra. Porque a sombra deixa baixo. A luz deixa alto. Aqui esse meio, ó. Isso aqui é o miolo. Que a gente chama de miolo. O miolo é a parte mais escura. Pra ficar bem profundo. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Está por baixo desses folhinhas. Então, recebe sombra. Tudo que está por baixo, recebe sombra. Professor, se é vermelho, eu vou colocar a sombra qual cor? Você vai colocar uma sombra vermelha mais escura, né? Então, aprenda isso, ó. Vou pegar o escarlate. E vamos aqui, ó. Pré-encher. Pré-encher. Percebam que ficou reto. Né? Ficou reto aquilo grudado no pano. Ficou sem, como que eu chamo sempre? Ficou sem volume. E o que eu faço, professor, pra dar o volume nessa pintura? Aí é que entra, né, o branquinho. O branco, quem vai dar cores claras, elas dão volume. Vamos lá. Como é isso, professor? Olha lá, ó. Pego aqui uma isca de branco. O que é uma isca? Uma pequena quantidade. Chego aqui no meio, onde é a parte gordinha, né? O volume. E eu venho, ó. Circulando. Só vou dar um volume bem aqui na luz. Ó. Professor, mas o branco, quando toca no vermelho, ele fica branco. A luz também, quando ela bate no vermelho, ela muda a cor do vermelho, ó. E, ó, a luz branca no vermelho, ó. Só que aqui em volta, se você olhar bem de perto, vai mudar o vermelho pra uns tons rosinhas. Tá? E olha a luz, ó. Tá vendo que tem luz branca no vermelho? Olha lá o volume, ó. Já tá aparecendo o volume. Um pouquinho de branco, deu o volume. Vou retocar aqui a minha tinta, ó. Pra não ficar artificial, ficar bem unido. Tá vendo aqui o volume no meio? Foi um pouquinho do branco. E vou colocar agora a minha sombra. Com ovinho. Vamos pegar ovinho. Olha lá, embaixo, onde eu falei. Lembra? Ó. E desce um pouquinho aqui nas laterais, tá? Pra ser um contorno. Depois que a gente coloca a sombra, você não pode deixar ela assim, com essas marcas. Você tem de pegar o pincel e varrer. Pega mais um pouquinho. Cuidado com a quantidade, tá? Sei que tá iniciando. Ou até você que já pinta e quer aprender mais um pouquinho. Olha lá. Entenderam agora a sombra? E vamos subir. Vamos subir nossa pintura. Antes de subir, vamos dar uma clareadazinha com o outro vermelho, né? Pra desfaçar essa luz. Vamos pegar o vermelho vivo aqui de lado, ó. Um pouquinho. E a gente vem organizando, ó. Girando. Só para dar uma vida de vermelho vivo. Olha que lindo, né? Professor, vamos continuar. Agora você vai marcar essa profundidade. Ó. Vinho. Com a cor vinho. Vamos marcar a profundidade. Pego, passo aqui e jogo ela. O que é jogar, professor? É fazer isso, ó. Eu esfumo, jogando ela pra cima. Ó. Por que, professor, esse esfumado? Ficou a profundidade e aqui ele sobe médio e vai clareando. Porque aqui a gente vai introduzir outra tinta. E as tintas não podem ficar separadas aqui vermelho e aqui vinho. Não. Tem de ser uma união, como eu falei. Como se esse vermelho, devido à profundidade aqui, ele tivesse sofrido uma alteração de cor. Tivesse ficado escuro aqui. Né? Então, então, ó. Vamos lá, preencher aqui, ó. Com o vermelho escarlate. E aqui, pessoal, olha lá, ó. A gente vai introduzindo o vermelho. Perceberam que uniu aqui, ó. Do vinho pra o vermelho. Então, essa família de cor, pessoal, é isso. São alterações que tem na mesma cor. Uma laranja, por exemplo, né? A laranja vem, ela alaranjada. Aí tem aqueles lados, né? Também tem as transições. Quando ela tá passando do verde pra o maduro. Que aí ela fica meia verdinha, meio amarelo e meio tom laranja. Ó, você vai preencher todo. E uma dica. Não deixa secar essa pintura. Tá? Não deixa secar essa tinta. Você vai ter de aplicar a sombra e a luz antes que seque. Vamos preencher todo. Então, aqui, ó. Aí tem necessidade da gente pegar um pincel um pouco maior. Para que ande mais rápido. Pessoal, curte aí o meu canal, tá? Curte o vídeo, por favor. Deixa aí o seu like também. E aí? Ó, preencho bem a fibra do tecido, tá, pessoal? Não pode ficar espaços brancos. Olha aí, pessoal. Preenchi. Agora, e olha lá o volume. Ou a profundidade, entenderam? Ó, vou colocar, retocar aqui o vinho. Ó, você só retoca e puxa. E ficou unido aqui, né? O meu pano não ficou bem esticado na termolina, pessoal. Mas vai dar, com fé em Deus, pra gente terminar a aula em paz. Vamos lá. Pessoal, quando você quer... Professor, eu queria dobrar essa pétala. O que você faz pra você dobrar uma pétala, pessoal? Quando você enverga alguma coisa... Deixa eu envergar aqui, ó. Ó, o que acontece. O lado de baixo fica escuro e a luz bate bem na envergadura. Se você quer envergar aqui, o lado de baixo envergado da folha vai ficar escuro. E o lado do meio, onde eu enverguei, vai ficar a luz. Deixa eu fazer nessa tampa, ó. Olha a luz. E o lado de baixo escuro, o outro lado mais escuro. E a luz bate bem aonde envergamos. Então, se eu vou envergar ela aqui... O que é que vai acontecer aqui? Vai ficar bem caldinho. Ó, a parte que envergou vai ficar escura. Mas, professor, mais embaixo já tem sombra. Eu não posso botar sombra aqui, né? Sombra com sombra. O que é que você faz? Você vai antes da sombra, ó. Antes dela. Deixa o espacinho dela. Tá vendo? Não toca na sombra. Não chego até embaixo. E venho... Dá aquela... União... Ó. Um pouquinho de sombra. Tá vendo que ela já tá envergando, né? E aqui em cima, que é a parte que vai ficar envergada, a gente faz o quê? Coloca a nossa luz. Professor, se eu vou colocar a luz, é com esse vermelho? Não, pessoal. É com um pouquinho do branco essa luz, ó. Você viu que é branco, né? Quando eu enverguei a tampa. Coloca um pouquinho. Limpa o pincel. E venho dar aquela varridinha, ó. Pra ficar unido. É como eu digo. Você tem que unir as cores. Pra que fique uma única cor. Com várias... Variações de... De... De tons. Ó. Variou aqui o tom. Olha lá que ela envergou, ó. Estão entendendo essa parte? Quando você quiser envergar uma pétala, você clareia a parte que envergou e escurece, ó. Vou pegar mais branquinho. Deixar ela bem mais envergadinha. Limpa o pincel. Olha aí. Se envergou ela. Envergou, né? Colocamos aqui... Essa luz. Tá bom? E vamos agora. Agora vamos colocar a sombra nelas e iluminar. Professor, onde é a sombra? Pelo amor de Deus. Que eu olho pra o desenho assim e eu não sei onde é a sombra. Quando for... Quando for, ó. Com riscos assim. Pétalas que tenham esses riscos. Você pode escolher um lado aqui, ó. Pra ficar, pra simplificar. O lado que você colocar a sombra, esse lado vai ficar por baixo. Por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar a sombra aqui, esse lado vai ficar por baixo. Olha lá. Ficou por baixo. Então, eu saio escolhendo, ó. A pétala que eu quero que fique por baixo. Coloco o vinho. Ó. Essa aqui eu vou colocar aqui. A gente sai colocando uma sim e uma não, ó. Uma ficou por baixo. A outra não. Ó. Aonde recebe a sombra é porque está por baixo. Vocês estão entendendo essa parte da sombra? Olha lá. Aí eu saio colocando, ó. Mais um pouquinho de sombra, ó. Um lado sim. Um lado não. Ó. Coloquei essa por baixo. Venho colocar essa outra. Venho colocar essa outra. E aqui essa outra. Fazendo essa oposição. E tiro sempre o meu excesso. É que esse pano, pessoal, ele é ruim de fixar com a termolina. Ele é quase igual ao Oxford. Ó. Viram que fica baixo onde você coloca a sombra? e agora vamos com o vermelho vivo fazer a luz. Ó. Vou fazer aqui na pontinha que eu deixei. Lembra que eu deixei aqui a pontinha? Então, a gente faz para separar luz de sombra. e faz aqui a união. Perceba, ó. Esse lado ficou baixo e aqui, ó. Dobradinho. A gente pega também aqui, ó. Por trás faz essa voltinha. Pronto. E agora você sai clareando aqui, ó. Dos dois lados. Eu venho desse lado. Quando eu chego aqui perto da minha sombra eu paro. Por quê? Porque a luz não pode brigar com a sombra. Eu parei e venho do outro lado com esse vermelho. Aí, o outro lado você vem puxar para essa profundidade. Todas você vai puxar aqui, ó. Para essa para esse buraco, tá? Ó. E tira sempre os seus excessos. Ó. Venho aqui e paro ali. Ó. vamos ver essa, pessoal. Puxo para baixo. Pessoal, não esquece de curtir aí o vídeo, tá? se lhe ajudou. O risco tá lá na minha página pintando com alegria. Também tá no grupo. Tá em quase todo canto. Tá no meu face. Ó. Chego aqui e respeito a minha sombra. se você quer fazer esse biquinho mais direitinho você pega um pincel menor. E como aqui é gravado a gente tem de ser um pouco ágil. Ó. Puxar aqui para dentro. E tira sempre o seu excesso. Pessoal entenderam aqui a lógica deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Entenderam a lógica que onde tem sombra fica por baixo onde tem a luz ficou por cima. Você pode ver ó. Onde tem a luz fica por cima. Tá bom? Olha que linda essa flor. Aí o que é que eu faço? Se eu quero dar uma luz tá? Professor eu queria dar umas luzes colocar uns pontinhos de luz. Você chega em cada pétala com um pouquinho do branco vou pegar só um pouquinho do branco ó um pouquinho do branco e você vem aqui ó tirar o excesso do pincel e você vem apagar ela deixar ela só uma fumacinha ó se quiser tá pessoal? Não é obrigatório não ó vou fazer aqui um pouquinho pego mais um pouquinho do branco coloco só essa luz né? Pra não ficar uma pétala vermelha demais olha aí que linda pega o seu pincel zero zero vamos com o ocriouro tá? eu vou com sépia e o ocriouro ocriouro e o sépia pessoal ó venho de dentro aqui ó e puxo esses pêndulos ó tá? com pincel zero zero ou filete né? um chama filete outro zero zero ó cinco eu coloquei só cinco pega o ocriouro e você vem ó fazer uma luz nesse talinho bem do ladinho olha aí que lindo vamos pegar agora um pouquinho do branquinho olha lá pega o branquinho toca o filetezinho de lado e saio colocando esses pêndulos e saio colocando esses pêndulos tá bom? com muita calma é um momento de você assistir a aula bem descansado ó vou pegar um pincel fininho um pincel número seis acabadinho pra fazer aqui ó primeiro eu vou preencher com verde oliva eu vou preencher essa parte do meu da minha flor do meu lírio né? que é aquela parte verde do lírio ó e vou pegar um pouquinho do marfim vou clarear um lado de cada parte dessa ó um lado apenas pessoal não se pode clarear né? a gente não vai clarear os dois só um tá? e agora vamos dar o acabamento pego o meu verde o verde pinheiro o verde da folha e você vem ó você tem que ser ágil na puxadinha ó puxa aqui paro venho do outro lado pra dizer que atravessou aqui ó vem solta tinta na pontinha do pincel ó vamos lá puxa aqui puxa aqui sai aqui ó vou colocar outro aqui olha que legal só essas puxadinhas por isso que eu deixei uma folha simples porque vai ter esses arabescos tá bom? ó vamos aqui ó pego venho andando com ele ó pego venho andando isso vai dar mais uma harmonia né pessoal vou puxar um aqui voltando ó vou pegar pincel maior vou pegar o próprio verde aqui ó vou dar ó batidinhas essa técnica se chama batidinha que é pra dar mais harmonia fechar mais aqui os espaços olha como já vai compondo né como vai ficando maior como vai ficando mais legal e você pega o seu branquinho clareador clareador deixa eu ver o branco aqui branco ó eu não vou fazer florzinhas vou pegar apenas o branco um pouquinho do branco e venho ó fazendo umas batidinhas mais cuidadosas ó que legal né pessoal está aí ó a nossa pintura de hoje nossa aula de hoje esse lindo lírio tá bom vermelho espero que você tenha gostado da nossa aula curte aí compartilha tá bom fica na santa paz de Deus que Deus te abençoe que você tem que gostar de o chiffon umas pêlre me